Desgraça, eu não sou ateu, eu não sou, escrevi um livro, na verdade esse livro aqui, eu escrevi durante a segunda parte da quarentena, escrevi em 40 dias esse livro, escrevi umas 80 e poucas crônicas e entrou 43, e aí eu escrevi numa madrugada, foi Deus que soprou esse livro pra mim, diga-se de passagem, vocês vão rir do meu testemunho, é isso? Vocês estão rindo do meu testemunho, é isso que eu tô entendendo? Não, de verdade, eu tava em casa de madrugada, era umas 3 da manhã, segunda parte da quarentena, sem fazer show uns 40 dias já, puta, chateado pra cacete, não consegui escrever nada, nada, escutei de madrugada, Afonso. Fala, Afonso, eu falei, meu pai, ele falou, não, quer Deus, seu pai foi comprar cigarro. Afonso, escreve um livro, Afonso, eu falei, Deus, você tá falando comigo? Ele falou, aham, Deus é gaúcho, aham. Ele falou, escreve um livro, imaginando se tivesse um comediante, na época do Velho do Novo Testamento, e ele foi falando pra mim o que ele queria que eu escrevesse. Que doideira, né, quando é igreja, o cara tá dando testemunho e ninguém dá risada. Agora o palhaço aqui. Não, ele falou que eu escrevi a verdade, aí eu fiquei feliz, falei, obrigado por ter me procurado. Ele falou, eu queria o Porchano, mas ele é ateu, aí... Sabe que essa capa aqui gerou um negócio, uma mina postou que comprou o livro, e aí ela... Caramba, mas tem umas coisas que acabou, tá? Eu já vou continuar contando aqui, ó. Tem uma, tem várias ideias boas. Tem um que é das funções, que eu não sei se sabe, todos... Tem vários anjos... E aí